Jô da Pisadinha Eu tô em Campo Sales Tô tocando no paredão, estrada, treme e terra Cachorro A partir de agora, já ouvi os clubes Jô da Pisadinha Eles se lascaram zero, eles se lascaram zero Se não tiver, eles se lascaram zero Eles se lascaram zero, eles se lascaram zero Se não tiver, eles se lascaram zero Estrada, treme e terra E na primeira vez em que eu saio, meu senhora Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Vaquejada não vai querer mais, será bom E quando o boitada cancela, ele já tá no pé Se não tiver, eles se lascaram zero Eles se lascaram zero Se não tiver, 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 eles se lascaram zero Sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada Com vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Vaqueiro sem maestreira bom Mas quando o boi-tá não acancela Ele já tá no pé Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Amanhã tem jogo da pisadinha Lá no meu parambu Vamos chegar, vamos chegar Lá no meu parambu Lá no meu parambu Ei brother, você vai rolar ela até quando Tem sorte, ela não vive só ela acabando É sorte de que tem renda e sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem Mas não quer vincar junto Tem berela, você tá roubando o pé Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Tem berela, você tá atrapalhando o pé E as horas do cachorro, o neném com a cara dela E o merela Que canção é essa, Renato Matinho? Anda comigo assim, ó Vem brother, você vai rolar ela até quando Tem sorte, ela não vive só ela acabando É sorte de que tem renda e sozinha que daria tudo pra ter E isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem, mas não quer vincar junto Tem berela, você tá roubando o pé Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Tem berela, tá atrapalhando o pé Falando o casal, o cachorro, o neném com a cara dela Tem berela, você tá roubando o pé Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Liberla ela, tá atrapalhando o cara do casal, o cachorro, o neném com a cara dela Liberla ela Liberla ela, menino O sangue mais diferente do meu pé no mundo de ouro, a pisadinha Estrada, trama e terra E se liga a galera, eu desbatei o lugar chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão Vou levar um anão, duas bem virado Vá toda, marra, cara, o neném com a mulher Vou pra putaria só Na chá, só que eu tenho Paredão, oló Terminei com a mulher Terminei com uma mulher, vou pra putaria Joga pisadinho Deixa eu ligar a galera, eu deixo a perda, eu deixo Aluguei uma casa pra curtir o senhor Vou levar um anão, duas que me digam Dois batons, a barraqueira, quatro dinhas Vou levar um anão, duas que me digam Dois batons, a barraqueira, quatro dinhas Cachaça, quenga Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Só cachaça, quenga Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Só cachaça, quenga Terminei com uma mulher, vou pra putaria Só cachaça, quenga Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Só cachaça, quenga Cachaça, quenga Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Só cachaça, quenga Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Paredão na loja, terminei com uma mulher, vou pra putaria Deus do piseiro chegou, Deus do piseiro chegou Deus do piseiro chegou, Reino Antet 影片 Dope da pisadinha Clóvinos Clubes Sinto queimada no Carross 21 do Ceará Paredão na loja, terminei com uma mulher, terminei com uma mulher, terminei com uma mulher, terminei com uma mulher, terminei com uma mulher e a女ins PEDÃO NOS BANÁN Mas nasceu no interior, uma dancinha no momento, olha que todo mundo gosta todo mundo Mas nasceu no interior, uma dancinha no momento, olha que todo mundo gosta todo mundo Balança a mão embaixo, é outra na cabeça, balança balança a cinturinha Coloca a mão embaixo, é outra na cabecinha, balança 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 Eu deixo ir lá, tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseirão Toca a água do terreiro que a poeira levantou É do piseiro, chegou É do piseiro, chegou É do piseiro, gente Toca a água do terreiro que a poeira levantou É do piseiro, chegou É do piseiro, chegou É do piseiro, chegou O rei do Piseira, meu patrão, Tiago Estrada, tema e terra Pra tocar o Tô, na Pisa, Zinho É diferente Para mais um sucesso, meu patrão Para não, Estrada, tema e terra Passa rolando um comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente fazer Tá ligado que o Joe Aqui bota atenção, hoje eu quero Tô pelado, amor, velho Manca pra gente se ver, pode se bater Hoje eu quero você Pra me satisfazer, mas tu tem gente Que eu me amarro de cá, que eu saio Sequeciado, toma, toma, sequência De quatro, que eu saio Sequeciado, toma, toma, sequência De quatro, que eu saio Sequeciado, toma, toma, sequência Gravando ao vivo Lá viu os clubes Assim ó Passa rolando um comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente fazer Tá ligado que o Joe Aqui bota atenção, hoje eu quero Tô pelado, amor, velho Manca pra gente se ver, pode se bater Hoje eu quero você Pra me satisfazer, mas tu tem gente Que eu me amarro de quatro, que eu jogo Sequeciado, toma, toma, sequência De quatro, que eu jogo Sequeciado, toma, toma, sequência Sequeciado, toma, sequência Sequeciado, toma, toma, sequência Mais uma pra você se apaixonar, menino Estrada, treme e terra, alô tiai, cadê o senhor? Eu tive gosto e não ama mais ninguém E ninguém ama, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado e não acredita o amor Mas eu te peço entre mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, amor santo, baby Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, amor santo, baby Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Que canção é essa, meu patrão, que é que a estrada treme e terra Eu sei que você não amava mais ninguém Não tem nada mais, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado e não acredita o amor Eu te peço entre mais uma vez, amor Me faz esse favor Investe em mim Investe em mim Raposa por mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Raposa por mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Enquanto apanhar seu coração quebrou Nenhum que eu imaginei Essa bola se exibida, meu bem Dá um chance pra mim É assim, a força tudo em mim Eu prometo de ficar feliz Eu prometo de fazer pra mim Investir a força tudo em mim Eu prometo de ficar feliz Eu prometo de fazer pra mim Vem se apaixonar, meu bem Eita, meu patrão Clóvis Você manda e manda Alô, meu patrão Tiago Alô, meu patrão Tiago Estrada, treme, terra Jogo da pisadinha, primeira vez O nome dele é Clóvis Alô, Clóvis Alô, Tiago Estrada, treme, terra Tem piseiro lá no interior Se tu não vai, eu vou Hoje tem piseiro lá no interior Se tu não vai, eu vou Lá no interior E quando tem piseiro É desfonteiro, é desfonteiro Lá no interior Quando tem piseiro É desfonteiro, é desfonteiro E os homens de moto batem no pé no chão Mulherada vai nascer, passando o maradão E essa cidade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, que mais não dá valor E os homens de moto batem no pé no chão Mulherada vai nascer, passando o maradão E essa cidade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, que mais não dá valor É desfonteiro É sucesso no brilho Esperado, curado e terra E hoje tem piseiro lá no interior Se tu não vai, eu vou Hoje tem piseiro lá no interior Se tu não vai, eu vou Lá no interior E quando tem piseiro É desfonteiro, é desfonteiro No interior E quando tem piseiro É desfonteiro, é desfonteiro E os homens de moto batem no pé no chão Mulherada vai nascer, passando o maradão E essa cidade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, passando o interior E os homens de moto batem no pé no chão A mulherada vai nascer, passando o maradão E essa cidade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, que mais não dá valor Dizendo de verdade, só presta Na local de sala Alô meu salito Manda mais um sucesso Pensa no coração que só se apaixonou Uma vez dentro que se apaixonou Que lateja e não se cansa de latejar Cada vez que lateja, quer latejar mais Puxa Renato Matinha Para não, para não, para não Para não, para não Para não, 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 para não Seu namoro tá ficando feio, me deixa logo esse sujeito, bota-me em bolsa, né? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, por que tu se engana, menina? É repertório, amor! Clóvis Clube Moral Canta assim, ó Esse seu namoro tá ficando feio, me deixa logo esse sujeito, bota-me em bolsa, né? Esse seu namoro tá ficando feio, me deixa logo esse sujeito, bota-me em bolsa, né? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ainda me ama Tu sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que se engana? Oh, 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 oh Oh, 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 oh A galera do interior é foda 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 Mora tomar uma aqui pra continuar A galera do interior é foda Mora tomar uma aqui pra acabar A galera do interior é foda Como junto e misturar com o meu patrão, tião É nocione E vem me, amiga, a vontade A cerrónzível é foda A cidade e gente bonita Que tem o seu valor A ronneira de errada A chamba é a presa O que é por modo de verdade ALMES E vem me, sobndone A cria Nós já tem gente bonita, que tem o seu valor Quando nós não tem besteira, nós já me lembrançando É forró de verdade, ameaça A galera do interior, é boda Respeitável e boa, o que veio da roça é a galera do interior É boda, boda toma uma aqui pra continuar Galera do interior, é boda A galera do interior, é boda Bora tomar uma aqui pra continuar Não tem hora A galera do calça, é boda É boda, meu patrão E vem vindo, fica à vontade Aqui é o interior, é boda De gente bonita, que tem o seu valor Quando nós não tem besteira, nós já me lembrançando Se quer forró de verdade, ameaça E vem vindo, fica à vontade Aqui é o interior, é boda De gente bonita, que tem o seu valor Aqui não tem besteira, nós já me lembrançando Se quer forró de verdade, ameaça A galera do interior, é boda Respeitável e boa, o que veio da roça é a galera do interior É boda, boda toma uma aqui pra continuar Galera do interior, é boda Respeitável e boa, o que veio da roça é a galera do interior É boda, boda toma uma aqui pra continuar O nome dele é Clóvis, 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 Clóvis A galera do interior, é boda Respeitável e boa, o que veio da roça é a galera do interior É boda, boda toma uma aqui pra continuar Bora toma uma, meu patrão, pia Bora dá um prêmio terra É a estrada mais tenebrosa Do meu calçal Vai dar mais um sucesso Essa é pra tocar na estrada Tenebrosa Toda a carteira que eu vou dar pra mais Avisa que estou no esconder E não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vem Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Traga porra que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Traga porra que a galera quer curtir Traga porra que a galera vai curtir Porra que a galera quer curtir Porra que a galera quer curtir E não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa Hoje ninguém vai curtir Hoje ninguém vai dormir Traga porra que a galera Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Taca porra que a galera quer curtir Ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Traga porra que a galera quer curtir O Alvius Club Manda mais um sucesso, Renato Matinho Pra tocar no paredão, estrada, treme em terra Manda mais um sucesso, Renato Matinho Manda mais um sucesso, Renato Matinho Vem, vem dançar comigo Se rebola, vem, se requebra, vem Pachaca, te ouro, vem dançar comigo Se rebola, vem, se requebra, vem Pachaca, te ouro, vem dançar comigo Vem, 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 vem Pachaca, te ouro, vem, vem E vai dançar comigo, vem, 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 vem E vai dançar comigo, vem, 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 vem Vai dançar comigo, vem Joga a beijar Vai dar mais um sucesso, Joga a batir Manda mais um, manda mais um, manda mais um Ó o Pichão, menino A taquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da mão Vai ter um capa louca, já escolou o que vai voltar O pegante não importa, nem na manacanhada O chão foi a noite, até imagina O galvinho do escuro Vou montar aqui no meu camão e vamos fazer amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai dançar comigo, vai É o show da pinça aqui, assim, ó Tava canhado, começou o palé da canhada As meninas tudo me olhando, querendo me comentar O celular não sai da mão e o copo da mão Mateiro capa louca, já escolheu quem vai ganhar Autor é grande, não importa, a gente chama da canhada A mão em porta, imagina quem ganhou Quando eu vim, eu me escuto Pergunta aqui no meu cavalo e vamos fazer a mão Mota logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Mota logo, vai, volta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Mota logo, vai, volta logo Vai ficando e rebolando no galope do papai Mota logo, vai, volta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Estrada, trame, terra, o nome do paredão E volta logo, vai, volta logo, vai E vai ficando e rebolando na galopita E volta logo, vai, volta logo, vai Vai ficando e rebolando na galopita E volta logo, vai, volta logo, vai Vai ficando e rebolando na galopita E volta logo, vai E volta logo, vai E volta logo, vai E volta logo, vai Manda mais um aqui é sucesso, Renato Matias Era morador no sertão, marcante calor a mão lá no interior Mas em morar na cidade, com tudo a melhor Nós encontremos, com morena no cabelo grande E volta logo, vai, volta logo, vai E volta logo, vai, volta logo, vai Era morador no sertão, marcante calor a mão lá no interior Mas em morar na cidade, com tudo a melhor Nós encontremos, com morena no cabelo grande Uma estrutura da cidade, com a boca no interior Mas em morar na cidade, com a mão lá no interior Nós somos com o sertão, vai, nascer o amor O Matute se apaixonou Pela morena na cidade, com a filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor O Matute se apaixonou Pela morena na cidade, com a filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor Alô, meu patrão Estrada, trrr, me derra Vamos juntos e misturar, meu patrão Alô, Cláudios Manda mais um, manda mais um, manda mais um O meu medeiro é Thiago Paredão Estrada, teve terra Faz o vacinho lá em casa Pode chamar os amigos O Paredão já tá ligado na beira da vizinha Três e já tá lotado, carne na churrasquê Qualquer dia da semana pra nós é Faz o vacinho lá em casa Pode chamar os amigos O Paredão já tá ligado na beira da vizinha Três e já tá lotado, carne na churrasquê Qualquer dia da semana pra nós é E a galera deve dançar, escutando a missão E a galera deve dançar, escutando a missão Mas a galera deve dançar, escutando a missão E a galera deve dançar, escutando a missão E a galera deve dançar, escutando a missão E a galera deve dançar, escutando o tio da pisadinha E a galera deve dançar, escutando o tio da pisadinha Alô Cláudios Aquele abraço é bacana Banda comigo assim Pode ver assim, ó lá em casa Pode chamar os amigos O Paredão já tá ligado na beira da vizinha Três e já tá lotado, carne na churrasquê Qualquer dia da semana pra nós é esse chão E a galera deve dançar, escutando a missão 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 Eita! O Paredão tocando e nós voltamos p'a corá Êê vã é, um bambu ganchando o bizão Êê vã é, um bambu ganchando o bizão Treme terra tocando tá feito de mateira O nome dele é Thiago Cachorro Fica comigo assim Porra, pra ser bom, vem e se eu andaria Tão mais chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, vamo, quero dançar Para e tô tocando e nós voltando pra chorar Porra, pra ser bom, vem e se eu andaria Tão mais chamando e a poeira levantou Vem e se eu andaria, vamo, quero dançar Para e tô tocando e nós voltando pra chorar Eru, 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 o povo gosta do pincel Tá feito desmanchando, menino 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 Desce, 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 desce e vai Desce, 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 desce e vai Podem a voa do caralho Desce, 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 vai Desce, 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 desce e vai Desce, 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 vai Podem a voa do caralho O nome dele é Renato Martinho Manda mais um sucesso Manda mais um Só que eu vim besteira com ela Eu vacilei até todos os meus contatinhos Nunca nem está hoje tão preparado Sou uma pessoa fazendo barulhinha no seu lado Baby não vá, não se vá Baby não vá, com a senha do meu céu Baby não vá Baby não vá, com a senha do meu céu La, 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 la O amor me vem, oi, 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 oi Tô conversando com ela, eu vacilei até todos os meus contatinhos Eu amo Manda mais uma pessoa fazendo barulhinha no seu lado Baby não vá, com a senha do meu céu La, 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 la Vai dar mais um sucesso, Renato Patinho Sucesso do Tio Essa é mais uma pra você baixar e curtir Vai dando um arrepio quando eu chego na balada As novinhas vão me vendo, já vão dando cruzada Peraí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho, vai descendo até o chão Vai dando um arrepio quando eu chego na balada As novinhas vão me vendo, já vão dando cruzada Peraí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Vai descendo chão, chão, chão Vai descendo chão Nosso nome é baro Vai descendo chão, chão, chão Vai descendo até o chão Vai descendo chão, chão Ao som do paredão, estrada, treme terra Já vai dando um arrepio quando eu chego na balada As novinhas vão me vendo, já vão dando cruzada Peraí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho, vai descendo Já vai dando um arrepio quando eu chego na balada As novinhas vão me vendo, já vão dando cruzada Peraí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Eu descendo chão Ao som do meu paredão, eu descendo chão Chão, chão Eu descendo chão E vai descendo até o chão Eu descendo chão, chão, chão Eu descendo chão Ao som do meu paredão, eu descendo chão O nome dele é Clóvis Alô meu patrão Clóvis Tamo junto, tamo junto, tamo junto Sucesso de chão, menino Pra tocar no paredão, treme terra Eita Jajaja Jajaja La senhora Olha que eu sou um jocantor e vou mostrar para vocês como é que se faz Olha que pino o rabetão e vai descendo até o chão A som do paredão Olha que eu sou um jocantor e vou mostrar para vocês como é que se faz Olha que pino o rabetão e vai descendo até o chão A som do paredão Digo Rapetão Digo Rapetão Como é que se faz, olha aqui o pino rabetão e vai descendo até o chão Alçando o panadão, quico rabetão, roguei no chão Quico rabetão, roguei no chão Vinha do quico, não vinha no chão, não vinha no desce, não vinha no mês E louquece quando desce Vinha do quico, não vinha no sol, não vinha no desce, não vinha no mês E louquece quando desce Estrada, treme e terra Alô Clóvis Joguei no chão, menino O vaquete diferente Pra fazer pisar, menino Quando mais um sucesso Renato Matiu Preparado, ponto O pisleiro já começou a toqueando O meu gravão, o talo As minas tudo de chapinha, menina Preparado, ponto O pisleiro já começou a toqueando O meu gravão, o talo As minas tudo de chapinha, menina Quando toco piseira Eu fico me pisando As minas jogam o rabetão Joga o rabetão O som do meu paredão As minas jogam o rabetão O som do meu paredão As minas jogam o rabetão O som do meu paredão As minas jogam o rabetão O som do meu paredão Estrada, treme e terra Alô Clóvis Alô Clóvis Meu patrão Preparado, ponto Preparado, ponto Preparado, ponto O pisleiro já começou a toqueando O meu gravão, o talo As minas tudo de chartinha Eu me amarro Quando toco piseira Eu fico me pisando As minas jogam o rabetão Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem As meninas jogam o rabetão E fica o rabetão Joga o rabetão O som do meu varedão As meninas jogam o rabetão Joga o rabetão O som do meu varedão As meninas jogam o rabetão O rabetão O som do meu varedão As meninas jogam o rabetão E fica o rabetão Joga o rabetão O som do meu varedão Joga o alecão, menino Quando é mais um sucesso, vem na cotinha, nego boy Aqui é um atraso, menino Bora dançar no piseira Esse swing é nervoso, senta o som do paredão Lá vina fica louco quando escuta o pancadão Esse swing é nervoso, senta o som do paredão Essa alvinha fica doida quando escuta o pancadão Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, tem o João Se solinho é nervoso, sente som no pancadão As salvinhas ficam doidas quando escutam o paredão Se solinho é nervoso, sente som no paredão Se solinho fica doida quando escutam o pancadão Faz aquela, fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai descendo Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, tá o João Bola dança, menina Alô meu patrão Clóvis Alô meu patrão Tiago Estrada treme em terra, show de bola demais Ela me chamou, fala o que gostou e quer Imagina, eu falei calma amor, cara, por favor, deixa Respirar um pouco, ela me chamou, fala o que gostou e quer Imagina, eu falei calma amor, cara, por favor, deixa Respirar um pouco Ela que comigo gostou, sentou e gostou Revolou com o chefe, chamou-dia Ela que comigo gostou, sentou e gostou Revolou com o chefe, chamou-dia Ela que comem gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe, chamou-dinha Ela que comem gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe, chamou-dinha E ela me chamou, falou que gostou e quer Me faz de novo, eu falei calma amor, pera por favor, deixa Respirar um pouco, ela me chamou, falou que gostou e quer Me faz de novo, eu falei calma amor, pera por favor, deixa Respirar um pouco, ela sentou e gostou Revolou pro chefe, chamou-dinha Ela sentou e gostou Revolou pro chefe, chamou-dinha Eu disse, senta, 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 senta aqui, seguindo agora Eu disse, senta, 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 senta aqui, seguindo agora E ela me chamou, falou que gostou e quer Eu falei calma amor, pera por favor, deixa Respirar um pouco, ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe, chamou-dinha Ela senta, 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 senta aqui, seguindo agora Revolou pro chefe, chamou-dinha Alô Clóvis Alô Clóvis